Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Hoje temos dona Marina Silva, ministra do meio ambiente, sendo escorraçada literalmente em um velório de um dos brigadistas que perdeu a sua vida combatendo incêndios. Vou trazer também aqui pra vocês alguns desdobramentos, inclusive já dos Estados Unidos, acerca aí das decisões do inominável acerca aí da Starlink e do X. Enquanto tudo isso acontece, temos o presidente Bolsonaro hoje trabalhando duro. Por mais que alguns idiotas não entendem, né? Ai, o que adianta essa multidão com o Bolsonaro e isso e aquilo? Simples, Bolsonaro não tá indo pra rua pra se aparecer. Ele tá indo pra rua pra fazer prefeitura, fazendo base para poder voltar em 2026. É tão óbvio, mas hoje tem pessoas que não raciocinam o óbvio, né? E aqui ele segue, ó, compartilhando as imagens do que foi ontem à noite lá em Campo Morão. Bonito demais, diga-se de passagem. Olha isso. E por que o presidente Bolsonaro expõe suas redes sociais? E se depender dos canais de imprensa, isso aqui vai morrer no esquecimento. A única maneira da população ficar sabendo é através das suas redes sociais e da gente aqui que faz vídeos de compartilhar essas informações com vocês. Se não, pra algumas pessoas só existe Lula. Por isso a gente insiste, mesmo tomando pancada aí diariamente, em trazer, ó, mais outras imagens aqui, presidente Bolsonaro, quinta-feira, 29 de agosto, Campo Morão. E hoje ele já traz um vídeo aqui às 10h30 da manhã em Cianorte, uma motocicleta aqui gigantesca. Olha só. A perder de vista, diga-se de passagem. Enquanto Bolsonaro segue trabalhando em prol de um Brasil melhor, em prol de 2026, algumas pessoas seguem trabalhando também pra afundar a nossa nação. E isso começa a refletir mundo afora. Olha só que grave. Musk reage a bloqueio e diz que Brasil não é seguro para estrangeiro investir. O dólar hoje já passa da casa dos 5,65 e o Rafael Globes comenta. Vocês fazem ideia do que significa isso dito pelo homem mais rico do mundo? Muitos temem o grande reserva. Eu já tô começando a torcer por ele porque acho que é a nossa única chance. E o Rafael Zatar comenta também. Bloquearam as contas bancárias da Starlink e o Musk meteu essa. O Brasil não é seguro para estrangeiro investir. Mais de 50% do volume total negociado na B3 é de estrangeiros. Você acha que isso terá algum reflexo no Brasil? Tem gente que acha que uma pessoa vai decidir o futuro de uma nação que nem foi eleita, diga-se de passagem, e vai ficar por isso mesmo. Eu não acredito nisso. Não tô falando também, deixando bem claro, que eu acho que as coisas vão endireitar a curto prazo, tá? O que eu tô falando é que teremos movimentações. Agora nem sempre serão positivas. O Paulo Figueiredo já traz. Vou compartilhar primeiro pelo Metrópolis aqui, aí eu vou trazer o comentário dele. Embaixada dos Estados Unidos avisa que monitora a situação entre X e Supremo. Abre aspas. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental de uma democracia saudável. A fecha aspas afirmou a representação do governo dos Estados Unidos ao Metrópolis. Tá aí a carta que eles mandaram aí para o Metrópolis. E o Paulo Figueiredo comenta. Nego não tem ideia da cagada que estão arrumando. Estão completamente irresponsáveis, graças a Deus. O Elon Musk também compartilha o mesmo post. E aí ele diz aqui, ó. Só lembrando mais uma vez o que eu iniciei esse vídeo com as imagens de Bolsonaro. Se não fosse o X, se não fosse as redes sociais, se não fosse as plataformas que vocês estão me assistindo nesse momento, muita gente não teria conhecimento de que Bolsonaro arrasta a multidão por onde passa. Não teria conhecimento da força de presidente Bolsonaro. Por isso, você que me xinga aí, de novo você está trazendo vídeo de Bolsonaro, de novo isso e aquilo. Por isso que eu insisto nesses conteúdos. Por isso que a gente insiste em trazer o que jogam para debaixo do tapete. E aqui deixa eu trazer uma análise rapidinho do Fernão Lara Mesquita, ele que faz algumas análises muito interessantes, diga-se, passagem. O Eric fez um recorte aqui de um dos vídeos dele, de 2 minutos e 33. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui a velocidade. Eu quero que vocês acompanhem, porque ele traz aqui um panorama. Eu sou contra, deixando bem claro, vídeos de pânico, de sensacionalismo. Mas a gente também tem que entender que tem momentos que a coisa aperta. E este é um dos momentos. E olha o que o Fernão Lara traz. Isso aqui pode acabar em um movimento de secessão. Que é uma coisa que está quicando na área do Brasil. Quando você olha a divisão dos votos no Brasil, você está enxergando alguma coisa no futuro que pode ser muito ruim. Então é isso, cara. Eu estou nesse ponto. Eu sei, eu sei pela minha experiência, e por tudo que a história ensina, que o Brasil está a um milímetro de cruzar a linha de não retorno. E isso vai durar gerações. Vai prejudicar a vida dos meus filhos, dos meus netos e daí para frente. O Brasil não terá mais conserto. Esse é o ponto chave. Mesmo quando você acaba formalmente com o regime que tomou, o que sobra são filhotes do regime. Isso aí é verdade em todos os países que passaram por essa experiência. Você sai do Brejneve e cai no Putin. E isso é um destino terrível. É um destino terrível. Então, para mim, o que interessa é esse ponto. Eu só vejo uma maneira de resistir a isso, que é por dentro da política, no Congresso. Sem ser por uma guerra, que nós não temos condições de mover, ou por força armada que não existe. Todos esses devaneios. A possibilidade que existe é essa. E se você fuzilar na pessoa do prefeito de hoje, o centrão, que pode ser aquele que vai desequilibrar a balança em favor da continuação de uma democracia que seja defeituosa, mas que não vai cair no totalitarismo, para mim é desquicitado. Eu não estou pensando em nenhuma coisinha. Eu estou vendo uma urgência que em 70 anos eu nunca vi. Uma coisa de uma gravidade monstruosa. Um negócio que está aqui na frente, a 10 metros na frente, e que o Brasil não está enxergando. E eu vejo as pessoas discutindo tudo o que é bobagem, menos isso, menos essa coisa. Olha, nós estamos na bica de entrar numa coisa que não tem retorno. Então nós temos que fazer todos os movimentos e todas as concessões para impedir que isso aconteça. Eu dou o exemplo lá da esquerda francesa, que é o exemplo avesso. A direita ganhou lá por uma enorme margem, e os caras do segundo turno, 200 candidatos, renunciaram para deixar o voto consertado em um. E com isso viraram o jogo. E nós aqui estamos aí, dividindo para lá, para cá, porque é o caçado, porque é o marçal, porque é o liberalismo libertário, o liberalismo não sei o que. Cara, isso me deixa em pânico. Quando eu começo a ver esse troço, eu fico em pânico. Porque eu falo, vamos para o desastre. Os caras não, vão para o desastre sem saber que estão indo para o desastre. Foi tão perfeito o trabalho de destruição da educação que o PT fez nesses 40 anos, que o Brasil transitou para o totalitarismo e não enxerga essa realidade. Não enxerga. Está aí as palavras que vai muito de encontro, ou melhor, vai 100% de encontro com as minhas preocupações. Quando eu falo, até o dia 7 de setembro, eu estou deixando uma pauta de lado, que é a Prefeitura de São Paulo, para focar nessa questão da liberdade brasileira, algumas pessoas começam a me atacar. arregou para o Marçal. Só foi o Carlos fazer as pás e você está arregando. Não. Pelo contrário. Fico mais pé da vida ainda com o Marçal diante dessa situação. Por um plano de governo, de poder pessoal, o cara está afundando uma nação. Ou vocês não raciocinaram que quando o Verdevaldo lançava uma matéria na folha, ele fazia alguma palhaçada para chamar a atenção e tirar o foco. Onde foi que perdeu o foco das matérias do Ververdaldo? Ô meu Deus do céu, até a dicção. Do Verdevaldo. Onde foi? Foi nesses dias. Isso aqui pode acabar em movimento de secessão. Aqui a Tsuki comenta. Assiste esse recorte que faz parte da live. Assiste também o que pode ser considerado o complemento dessa live que está no vídeo do Fernão. Assista se puder. Numa escala de pânico, meu senso de urgência e preocupação está de mãos dadas com o Fernão. Enquanto tudo isso acontece, vale a pena a gente lembrar que tem gente em silêncio acerca da suspensão do X. E eu não estou falando que ele tem parte disso, não. O que fica escancarado, que não é uma rede social forte para ele, já que ele nunca se interessou para o movimentar, onde a principal rede é a de videozinho de recorte lá da China. Por isso, ele está cagando e andando. Esse é mais um dos indícios que vai de encontro com o que o Fernão fala nessa questão que tem muita gente aí pensando em mim, fala que está correndo com o todo e não está. E me dói ver pessoas criticando, descendo o sarrafo no único político na questão aí presidencial que corre pelo povo que é Jair Bolsonaro, chamando de frouxonaro, de arregão, tendo que sim, às vezes ele recua um pouco, mas recua sabendo que vai poder avançar mais adiante. E aqui o Antônio comenta, sintomático quando um sujeito que vive no digital fica em silêncio sobre a possível derrubada do X. É isso, sintomático mesmo. Se fosse uma rede social da qual ele era popular, talvez a ele ia se preocupar. Isso mostra que não tem compromisso com a nossa liberdade, com o nosso Brasil. É isso que me preocupa, acima de tudo. Enquanto tudo isso acontece, temos aqui, dona Marina Silva, ministra do meio ambiente, tomando um esculacho, ouvindo poucas e boas no enterro de um dos brigadistas, que perdeu sua vida tentando apagar o fogo dos incêndios. Dá uma olhada. o que o nosso faz? O que o番, o senhor está na decia, mas não está na decia, mas não está na decia. Por que? Por que? Os estudos acabam com tudo e destruíram tudo. Por que? Não, 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 não. Essa é a realidade da crise. Obrigado demais. É isso, amor. É isso, amor. Tá frio, ó. Tá frio, ó. Tá frio, ó. Tá frio. Tá aí, ó. Momento. E é bom e engraçado ver a reação dela, né? Zero. E aí o Claudio Dantos até trás, né? O brigadista que morreu no Distrito Federal, carbonizado, enquanto combatiu fogo no Xingu. O corpo de Hélio Lopes, de 39 anos, foi encontrado na manhã dessa... Segunda-feira, 26, ele era funcionário do Ibama e estava desaparecido desde o domingo 25, em Mato Grosso, combatendo aí os incêndios. É sobre isso. O Brasil literalmente de ponta cabeça e me encristece e me preocupa de tanta gente perdida. Diante de todo o cenário que a gente viveu aí nos últimos seis, sete anos, muita gente mostra que não entendeu nada ou que continua, né? Completamente adormecido. Teve um sonho e continua adormecido. De um lado, os petistas, que não enxergam. Eu tô falando da mágima nobre, não tô falando de político. Fando do povão, que a gente desenha e não enxerga. E agora tem os iludidos aí com o Pablo Marçal. Deveriam fortalecer Bolsonaro, que é o único nome que a gente tem aí conhecendo o passado, conhecendo o histórico, que não tem um passado sujo. Hoje mesmo, tem mais matéria saindo aí de crime de Marçal. E quando você procura de Bolsonaro, não acha nada, mas eles querem comparar com quem? Não tem como comparar com Bolsonaro, tô comparando com um e com o outro. Lembrando, Nunes nunca escondeu que era esquerdista. Me preocupa ver uma pessoa que tem discurso de direita sim, assim como Dória, mas as atitudes não condizem com a realidade. O silêncio sobre X é só mais um dos casos, mas que infelizmente muita gente tapa os olhos pra poder aí descolar do bozo, né? Falar que é de direita descolando do bozo. O único que sempre correu e continua correndo pelo povo. Tá aí, ó. Mesmo com todos os riscos, hoje segue cumprindo a agenda no Paraná. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.